Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para responder uma tag que chama 40 perguntas de beleza. Então, vamos lá. Fazia muito tempo que eu não respondia uma tag e eu falei para o Leandro que eu queria responder uma tag. Então, eu vou responder essa aqui porque tem tudo a ver com o canal ultimamente e com o período da minha vida. Enfim, vamos lá. Pergunta número 1. Quantas vezes você lava o rosto por dia? Eu lavo duas vezes, uma de manhã e uma depois que eu volto do trabalho, tomo banho, deixo a pele preparada para ir dormir. Acho que tá bom e controla bem a oleosidade assim. Pergunta número 2. Qual que é o seu tipo de pele? Então, a minha pele, ela é mutante. Ela é muito oleosa no calor, no outono e muito seca no inverno. Tanto que eu tô com a boca toda machucada e a pele tá toda rachada. Não adianta ficar passando hidratante, não adianta fazer nada. Ela fica assim no inverno e fica muito oleosa nas outras estações. Vai entender. Qual é o seu creme de rosto favorito? Então, meu creme de rosto favorito é um de pepino da Flores e Vegetais, que ele é excelente. Ele é pra pele oleosa e como a maior parte do ano ela tá oleosa, eu uso ele. Então, é esse sim. É um verde de pepino. Já mostrei em algum outro vídeo aqui no canal. Pergunta número 4. Você esfolia seu rosto? Sim. Eu esfolio uma vez por semana e junto com a esfoliação eu faço máscara de argila verde pra tirar as espinhas. Pergunta número 5. Você tem sardas? Não. Mas eu acho fofo. De verdade. Eu acho que combinaria com o cabelo ruivo. Ia ficar fofinho. Eu acho que combina com o cabelo ruivo. Pergunta número 6. Você usa creme para a região dos olhos? Sim, uso e vários. Eu uso vitamina C, eu uso creme anti-idade e uso óleo para hidratar. Você tem problemas com acne? Tive, quando eu era adolescente, eu tive muita acne nas minhas costas. No rosto nem tanto, mas nas costas eu tinha muito. Era coisa assim que você olhava e pipocada. E não era só aquelas espinhas assim pontuais, eram espinhas grandes que doíam, que machucavam e mexiam muito com a minha autoestima porque eu não gostava de usar roupa muito decotada por causa disso. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu levo esse problema até hoje, como vocês podem perceber. Mas eu fiz um tratamento com a dermatologista e as minhas costas hoje não tem mais nada. Apenas algumas manchinhas, mas isso nunca me incomodou, então tudo certo. Pergunta número 8. Você usa creme para espinha? Sim, tive que voltar a usar porque começou a me dar acne da mulher adulta. É um problema de acne que acontece acima dos 25 anos e é normal por causa das mudanças hormonais do corpo. Começou a sair muita espinha, agora está controlado. Saem algumas pontuais, é normal, mas infelizmente eu fiquei com marca e mancha porque começaram a sair muitas espinhas internas, né, as grandonas que eu falo e infelizmente meu rosto ficou marcado. Está sumindo gradativamente com o tratamento que eu faço, mas infelizmente manchou e é isso aí. Graças a Deus não sai mais aquelas espinhas. Eu fiquei muito mal naquela época porque é hormonal barra sentimental, né gente? Quanto mais nervosa você fica, pior fica. Então, aconteceu. Qual base você usa? Então, eu uso a base da Avon, a nova, a True, na cor bege claro, mas também uso a base da Vult, matte e a Vult HD. São as três que eu mais gosto, assim. Também uso o BB Blur da Effa Clare e o BB Cream da L'Oreal. Qual é o seu corretivo favorito? Então, meu corretivo favorito é o da Ruby Rose, que é o Naked e o Flawless. Eu comprei o Naked agora, mas eles são bem parecidos e eu uso a cor L2. Ele é super baratinho, ele foi o melhor, o que melhor se adaptou à minha pele. Então, continuaremos a usar, né? O que você acha de cílios postiços? Eu gosto, mas eu acho um porre por, porque me machuca, me incomoda. Então, a maioria das vezes eu passo uma máscara de cílio e tá tudo certo. Eu sei que vocês comentam que eu deveria usar cílios postiços nas minhas maquiagens, mas é por isso que eu não coloco. Porque eu acho difícil de pôr, ele me incomoda, penica meu olho, enfim, é por isso. Você sabia que deve mudar de máscara de cílios de três em três meses? Não, não sabia. Tenho máscara aqui pré-histórica e tá tudo bem. A validade das máscaras é, tipo, até 2020, 2021. Então, pra mim tá tudo bem, eu não mudar. E é isso aí. Qual que é a marca de máscara de cílios favorita? Aproveitar que a gaveta tá aberta. Eu amo essa daqui da Bruna Tavares, que é a Wonder Lash. Eu tô adorando essa daqui da Quem Disperenice, que é a Curve Levanta, que eu ganhei deles. Tem a da Ruby Rose também, que é muito boa, eu amo. E é a mais famosa de todas, que é a Colossal. E é isso aí. Tem a Defossos também, mas eu não acho mais pra comprar. Mac ou Sephora? Sephora? Mac é uma marca que eu gosto. Não tenho muitos produtos, porque é caro e, né, não tenho. E Sephora é uma marca que vende tudo, inclusive Mac. Então, se eu for escolher um, eu escolho a Sephora, ou Sephora, ou Sephora, sei lá, Sephora. Enfim, porque eu posso comprar Mac, não é Sephora, e é isso aí, tá tudo certo. Eu pronunciei 30 coisas diferentes, vocês perceberam, né? Pessoa indecisa. Quais são os seus acessórios de maquiagem favoritos? Gosto de pincéis. Pincéis. Eu amo pincéis. Eu acho que eles me ajudam a fazer as maquiagens que eu mais gosto e deixam ela maravilhosa. Apesar de serem indispensáveis, mas eu amo pincéis. Eu quero comprar mais. Acho que eu tenho bem pouco, aliás. Você usa primer nos olhos? Sim! Só que agora eu tô dando uma pausa nisso, porque eu descobri um truquezinho com óleo de tratamento que deixa tão bom quanto o primer. Drugs. E no rosto? Sim, também uso. Mas não, não sempre. É só quando eu vejo que a pele tá muito ressecada ou que ela tá com um aspecto meio estranho assim, eu passo um primerzinho pra base assentar melhor. Qual que é a sua sombra favorita? É meio difícil falar isso porque cada sombra tem uma coisa que eu gosto, mas a minha favorita da vida que eu fiquei quase doente pra comprar foi aquela da Urban Decay, a Space Cowboy. E agora eu quero um outro, que é a Rock Glitter Rock, Rock Glitter, sei lá. Que é da mesma coisa e do mesmo preço. É isso aí. Você usa delineador, gel ou líquido? Não uso, não sei usar. O que você acha de pigmentos? Eu acho legal, porém é muito difícil de passar, então eu também não uso muito. Qual é o seu batom preferido? Eu gosto de várias cores, mas meus batons favoritos são mate e principalmente mate vermelho. Eu acho que fica maravilhoso. Principalmente que a boca tá bonita assim. Nossa. É. E gloss, não uso gloss. Qual é o seu blush favorito? Não tenho blush favorito, então é isso aí. Costuma comprar maquiagem no IP? Não, mas no Mercado Livre sim. Você compra maquiagens baratas que vêm em farmácias? Meu canal é só de maquiagem barata praticamente, então sim. Você já pensou em fazer aulas de maquiagem? Sim, ainda penso, mas me falta tempo e grana pra investir nisso. Então, por enquanto continuarei com as minhas aulas do YouTube mesmo. Você é desastrada na hora de se maquiar? Às vezes. Eu comprei ontem um pó translúcido e acabei quebrando ele já e não está dando pra usar. Mas, não sei o que, vida que segue. Ainda bem que foi baratinho. É da Ricote, paguei 7 reais. Qual é o crime de maquiagem que você mais odeia? Eu não odeio nada, porque eu sei que eu cometo vários. Maquiagem colorida ou neutra? Depende, também gosto das maquiagens coloridas. Mas, se for pra falar, a que eu mais uso são maquiagens neutras. Qual celebridade tem sempre a maquiagem impecável? Gente, a que eu acompanho é a Lily Collins. Ela está sempre com a maquiagem maravilhosa. Independente se ela é básica ou mais assim, é maquiagem impecável. Eu amo a maquiagem dela. Se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem, qual seria? Corretivo. Eu não vivo sem. Acho que é o produto que eu mais uso. Tanto que eu tive que redobrar meus estoques. Porque eu uso muito mesmo. Saio de casa sem maquiagem? Sempre. É muito raro eu sair com maquiagem, aliás. Eu não uso muita maquiagem no dia a dia por conta da minha pele, por causa das espinhas. Então, o máximo que eu uso é um corretivo e uma máscara de cílios. Mas assim, maquiagem completa, que nem vocês veem aqui no canal que eu faço, não saio quase nunca. É muito raro mesmo. Gosta de se ver sem maquiagem? Sim, né? Porque se eu não gostar de me ver sem maquiagem, quer dizer que eu não gosto de mim. Então, tenho que gostar de mim. Então, é isso aí, sim. Qual é a sua cor de esmalte preferida? Eu não uso esmalte porque eu roubo unha. Seu cabelo é oleoso ou seco? É oleoso? Cabelo liso, fino? Não tem outra coisa, né gente? Qual é a parte mais divertida de se maquiar? Eu acho que é o poder dela me deixar me sentindo melhor. De você ver que você consegue fazer misturinhas e coisas diferentes usando pincéis e paletas de sombra. Eu acho isso incrível. Eu acho que ela deixa melhor a autoestima, obviamente. Mas, você vê que você pode usar o seu rosto para expressar a maneira que você sente. Eu acho isso maravilhoso. Qual é a sua marca preferida de maquiagem? Se for ver pelas coisas que eu mais tenho, é Ruby Rose, porque eu acho que é uma marca muito acessível. Eu acho que é uma marca bem completa e é isso aí. Os produtos são bons. Então, eu posso falar que é a Ruby Rose. Você lixa as unhas? Não. Como eu falei, eu rouo a unha. Então, preciso parar. Estou no caminho de parar. Eu espero que eu consiga. E é isso aí. O que você pensa sobre a maquiagem? Como eu falei, eu acho que a maquiagem é aquele poder para te deixar ainda mais bonita. Para você se sentir ainda melhor com você mesma. Você não pode usar isso como um artifício para se amar, mas você pode usar isso como algo que vai fazer com que você se goste ainda mais. Eu acho que a maquiagem é isso. Poder brincar com cores e expressar o que você sente através do seu próprio rosto. Pergunta número 40 está mandando eu marcar alguém aqui para responder essa tag. Eu vou deixar livre para vocês responderem o que quiserem. E se quiserem perguntar alguma coisa aqui nos comentários também, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag de 40 perguntas sobre beleza. Se vocês gostaram, então, por favor, dê um joinha aqui para a gente. Se inscreva aqui no canal, siga a gente em todas as redes sociais. E comentem o que acharam, se ficaram com alguma dúvida, enfim, alguma coisa. É isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.